A Polícia Civil cumpriu em Guaiães, mandado de busca e apreensão decorrente de uma investigação do crime de tráfico de drogas que resultou na prisão em flagrante de um rapaz de 21 anos. Entre as apreensões, cinco grandes pés de maconha cultivados em vasos. O repórter Miguel Brás ao vivo fala com a gente desse caso. Miguel, boa noite. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Olha só, esta operação contou com o efetivo de seis policiais civis. O rapaz foi preso na casa dele. Além dos pés de maconha, a polícia também recolheu três porções da mesma droga, pedras de crack, pinos para guardar cocaína, uma pistola calibre 380 carregada com 12 cartuchos e dinheiro também. Ainda de acordo com a polícia civil, a arma apreendida foi furtada em Sabinópolis, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros de Guaiães no início deste mês. Ainda de acordo com as autoridades, no local onde o rapaz foi preso, no início de dezembro, foi registrada uma tentativa de assassinato. Porém, a autoria deste caso está sendo apurada pela polícia. O rapaz, com todos os materiais, foram encaminhados para a delegacia civil de Guaiães. E ele vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação. Saulo.